E olha, ontem a equipe da Força Tática abordou cinco indivíduos em duas motos Honda. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Os caras estavam com, na verdade, uma moto e um veículo, né? Estavam ali na estada de acesso ao Porto de Areia, próximo ali às margens do Rio Paraná. Quem mora aqui em Três Lagos sabe, conhece o lugar. E ao serem entrevistados pela equipe policial, eles confessaram que eles estavam praticando a caça. E no interior do carro, olha o que eles localizaram aí. Consegue encher a tela, Matheusão? Enche a tela pra gente aí. Olha o que eles localizaram, olha o que os policiais localizaram. Tatu! Os caras estavam caçando, isso aí foi encontrado dentro do carro que eles estavam. Aí tinha, aí ó, tinha tatu, tinha espingarda calibre 22, tinha munições também intactas, material utilizado pra caça, luva, faca, toca, lanterna, tudo isso e muito mais. Aí o que acontece? A Força Tática teve que acionar a PMA. A Polícia Ambiental foi acionada, os procedimentos administrativos, deram voz de prisão aí aos autores e eles foram entregues na DEPAC ali. Engraçado dizer, né, que não é todo dia que nós vemos situações como esta, né? Chamou atenção que os caras viram a polícia e os policiais já sabem também, né? Os policiais já sabem. É que é tão negócio, o policial ele bate o olho, ele já sabe quem ele vai abordar. Da forma como ele vai abordar. E o cara dentro do carro, ele já aparenta um certo nervosismo. Nesse caso aí, esses indivíduos que estavam no carro e também na moto, aparentaram nervosismo. E aí o que aconteceu? A polícia chegou e foi todo mundo parar na cadeia. Parabéns à Força Tática aqui de 3 da Goz, realizando um belo trabalho mais uma vez, prendendo esses indivíduos e tirando de circulação tudo isso aí, ó. Coitadinho, eu fico pensando ali nos tatus, né? São quatro, cinco tatus ali, coitadinho dos tatus, complicada a situação, né? E aí